Fala nação tricolor, meu nome é Guilherme, aqui em Maceió, dois quadrões. Vamos, Bahia! Pela Copa do Brasil Sub-20, no jogo de ida das quartas de final, o Bahia precisou de apenas 10 minutos para abrir o placar. Thiago Cruz arrasteiro da direita e Guilherme no segundo pau, sozinho, livre de marcação, empurra para o futebol. Bahia 1 a 0. Te amo, meu irmão. Só você. O segundo gol também foi de Guilherme. Após um ovo cruzamento, após uma nova assistência de Thiago, desta vez por cima, gol de cabeça do camisa 11 do Bahia. Vamos, calado! Te amo, boa senhora. No fim do primeiro tempo, ainda deu tempo para mais um. O Bahia fez o terceiro gol antes do intervalo. O goleiro do CSA saiu jogando errado e entregou o presente. Entregou a bola para Guilherme. Ele toca para Thiago e Thiago, de fora da área, faz Bahia 3 a 0. O Bahia não tirou o pé do acelerador na etapa final. Continuou em cima e fez o quarto gol aos 10 minutos. Após roubada de bola dentro da grande área, Juninho serve Roger, que dentro da pequena área, de esquerda bate e faz Bahia 4 a 0 em Maceió. O quinto gol saiu do pé de Ícaro. Ele que havia acabado de entrar, aproveitou uma boa jogada de Jota dentro da grande área e deu números finais ao placar no estádio Rei Pelé. Bahia 5, CSA 0. Bahia 5, CSA 0. Bahia 5, CSA 0. Quarto gol Vamos lá.